João Piva tinha 53 anos de idade. Atualmente, era presidente da Aço Dantas, Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Dantas, em Poços de Caldas, onde conquistou muitas melhorias para o setor. De acordo com familiares, João Piva acordou cedo no domingo, como de costume, e saiu para trabalhar na propriedade dele. Por volta de 11 horas da manhã, ele voltou para almoçar em casa, quando passou mal e veio a falecer. A minha filha falou, vem cá, vamos almoçar e depois você descansa. Aí ele falou assim, peraí, eu vou na cama aqui. Chegou, não chegou nem a deitar na cama, caiu no chão, já caiu meio desacordado. O corpo de João Piva foi velado no velório municipal e enterrado no cemitério da Saudade. Era uma pessoa que dava a importância à comunicação. Ele não deixava de complementar, de ficar sabendo dos problemas da associação, problemas particulares do pessoal envolvendo a comunidade. É uma grande perda para a comunidade e para as odantas. Além dos familiares, amigos e autoridades civis prestaram as últimas homenagens. Ele foi um guerreiro até o último instante. Ele lutou muito para a associação deles lá. Até na minha também, ele deu força. Ele é um rapaz muito valente, eu gostava muito dele. E é um parceirão, um colegão da gente aí para tudo que fosse preciso. E é um parceirão, um colegão da gente aí para tudo que fosse preciso.